Outra vibe record It's your favorite Faro X Vem baby, baby, vem me delirar Vem baby, baby, vem me delirar Vem baby, baby, vem me delirar Vem baby, vem me delirar Vem baby, baby, vem me delirar Vem baby, baby, vem me delirar Gostei do teu jeito de ser e teu jeito de levar Me encantou com o simples amanhecer Me fez voar no simples luar A tarde ao fim de entardecer Nunca foi tarde para te falar Que nunca vou te esquecer Que é bom te amar, bebê Me fascina ver você descer Me instiga ver você clicar, bebê Como faço pra te esquecer Em toda batida estalar você Me associar prever você Super noita, cê diz que quer me ter Joga fumaça pro ar Um drink antes do prazer Fuma outro pra completar Que rabida é essa, bebê? Não tem como não endoidar Não tem como Vem baby, baby, vem me delirar 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 Vem baby, vem me delirar Mas com ela na rua A gente pra trocar uns beijos Sabor mel de lute Eu já imagino ela na minha casa nua Só aumentando meu desejo Andando na rua E esse olhar dela, mano O que é que isso inunda? Quando a letra tá acabando Você continua Gata, cê tá tão na minha E eu tô tão na sua Que viramos um eclipse Sou sol e vou ser lua Ela desfila Num salto alto ou sapatilha Igualzinha a futura mãe da minha filha Charmosa do jeito que ela é Minha Penelope Largada de corrente e boné Minha Beyoncé nordestina Bonita da peste É o Jay-Z dos Estados Unidos do Nordeste Ela é da zona sul, eu sou da zona oeste É dois busão E dois pacotinhos de Kit Kat Emulsão No céu da minha mente Você é a estrela mais bonita De toda constelação Pros que querem Deus e o mundo Pega ação sem fim Graças a Deus Eu tenho o mundo inteiro só pra mim Acelera meu coração Que nem relâmpago Uma queen Me tomou que nem relâmpago E se tornou my queen E se o mundo hoje É dominado pelo homem O mundo inteiro Vai ter que carregar o meu sobrenome Então, então vem Rebalando Gostando Que eu quero ver Que eu quero ver Tu me fazer girar A voz é rebolar Quero ver Tu me fazer pirar Nessa tua raba Que tu gosta de amostrar Então vem me fazendo Mostra que eu tô febendo Mostra que eu tô fazendo Fodendo com tudo Eu quero ver Tu mostrar pro mundo Que o certo é o certo E eu não confundo Que que delícia Logo cedo Você me dando bom dia Lá beijos na minha noque Quanto sua mão Me acaricia Me acaricia Então vem cá Preta Quero te passar Te me delirá Vem, 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 vem Vem, 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 vem